Escuta agora a canção que eu fiz pra te esquecer, Luísa Eu sou apenas um pobre amador, apaixonado, um aprendiz Pelo amor, agora amor, eu sei que embaixo nesta neve morre O coração Vem, caro Luísa, me dá tua mão Que o teu desejo é sempre o teu desejo Vem, me exorciza, me dá tua boca E a rosa ouve, vem me dar um beijo e um raio de som Nos teus cabelos Como um brilhante que partiu a luz que explode em sete cores Revelando então os sete mil amores Que eu guardei somente pra te dar, Luísa Vem, caro 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 Luísa